salve salve galera beleza que chama game play até mais um vídeo no canal né aí francesa francesa vamos ver como é que se comporta o time da francesa da francesa né a gente vai prometer muito julga aí velho a melhor habilidade vamos ver é jogar com dois atacantes só vamos ver como fazer o portal time da francesa e velho a francesa versus francesa e uma marcação aqui é uma avançada e ligar isso aqui é só o pivô alegra contratar aquele que é o na frente a lei a nossa vai ser os francesa e uma marcação de dor não o apoio botar um pouquinho a defesa retrata meio campo agressivo eu vou botar flexível nas águas aqui o que se pode fazer os movimentares a fazer troca de posição vamos lá né vamos para cima em francesa versus francesa aí galera vamos ver que vai o game se joga aí e a do sino já trouxe ao vídeo do brasil versus francesa né eu quero pegar sair o brasil pra ver fazer brasil francesa do brasil mas ela planta versus francesa vamos ver que vai a força das duas que vai sair com a melhor que é isso no campo aí que é de francesa e o lugar da duas seleções da francesa que você com a melhor é tudo branco e aí não sei o a o o o o o o A última defesa de cruzamento, mas isso vai fazer. Em uma vez mais. Pegue-se para a frente. Eu acreditei só o cruzamento. Isso não foi o mais fácil de dizer. Eu acho que seus instintos não foram... Mas eles foram apenas o cruzamento. Kuzawa. Kogba. Konte. Vamos ver. Então, o que agora? Parece que é um bom jogo. Esse jogo. Vou mexer ele agora. Não existiu ali, mas vamos lá. Lá vem o Griezmann. Lá vem o Griezmann. Lá vem o Griezmann, galera. Lá vem o griezmann. Lá vem o griezmann. Lá vem o griezmann. E eles vão tentar de novo. E o final. Um ótimo jogo. Real classe. Mas eu só posso adicionar isso. Ele tem reflexos que estão em ordem perfeita. Isso foi muito bom de assistir. Bem, tem muito movimento. Você pode certamente ver isso. Bem, eu acho que é um movimento para... A gente vai abrir o jogo mais. A gente vai abrir o jogo mais. Ou apenas a gente vai ter um jogador por meio. Vamos lá. Vamos lá. Kuzawa. Isso aí. Kogba. Matuidi. Conte. Matuidi. Matuidi. Tries a through ball. Vamos lá. Spoon forward. Now it's Lacazette. E. Defending was physical. No nonsense. And it had to be. Sim, mas não. Pogba. Vamos lá. Tá bem francesa. That's good defense. Plain and simple. Good defense. They refuse to allow a turn. Kuzawa. Toca errada ali. Toca errada. Lá vem a França. Lá vem a França. Lá vem a França que lá de uma vez. Tens. Olha. Eu não acho que ele possa dizer que ele não tinha suficiente apoio nessa instância. Porque ele tem que pegar a cabeça mais e ver o que está em torno dele. Se você deixar sua cabeça mais e olhar o bola, você não vai ver as opções. E isso foi um pouco selfish para mim. Kuzawa. Ah, cara. Não deu certo ali no toquezinho ali, muito rápido ali, galera. Eles foram apenas muito lentos. Pogba. E a Chirin, parece que você tá pesado. Que coisa errada. Vai para por todo mundo. E se esse é o caso de o X castle e O Pogba. E se eles nos tornam mais e o que eles podem ter preferido, seria mais deixado. Que coisa errada. Vai para a França. Não tem nenhum problema. Heleza. É um caso de o X castle e o X castle. vai jogar o campo toca errado ai Giroud não tem o passe que ele está procurando Kuzawa Griezmann joga um passe clever Alguém na França Conte tenta chegar em frente rapidamente Um Titi põe ele no campo vai ser um passe Koscielde ainda esperando para o primeiro gol Matri Matri Lacazette batalha para vencer Kuzawa com a bola Ah Lacazette não conseguiu fazer isso acontecer por todas as suas intenções É o Lacazette Gol front tem um move Marque L7 ali passei outro move ali mas a parte previsível foi a técnica ele escrava o gol todo o caminho um 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 É, aquelas faltas aqui não vai ser muito fácil de bater não. Mas falta aqui não vai ser lá, essas coisas não se liram. Bom, tem um bom movimento na bola, os passos estão ficando, ninguém tem medo de ter um gol, a França está indo para a sala, em possesão de um 1 mil lead. E estamos de novo. A França está indo bem aqui, e eles estão em uma boa posição para citar e adicionar a sua lead, eles não precisam de sobrecommitir, mas eles podem colocar mais ênfase em atingir a sua vantagem, sem necessariamente negatar as coisas defensivamente. Pogba, se Pogba, se Pogba vai ganhar, ele não vai ganhar, ele não vai ganhar, ele não vai ganhar. Pogba vai ganhar, claro. Ele tá chegando por um pão. A França... Pagé... Griezmann. and it's Griezmann now it's Griezmann Lacazette, Griezmann Lacazette produced a good ball to find Griezmann but he couldn't do anything with it Cachelle France are ahead here by what is still the only goal Griezmann, a real chance to break Lacazette what about that 2 up and threatening to pull clear I think they've perfected on the training ground because it took them 2 seconds to get the ball from back to front and they really came forward with numbers too it was all very well drilled Lacazette, not Griezmann France take a 2 goal lead and things should be comfortable from here on in well that second goal has given them so much more command and confidence now and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out surely they'll manage one or the other the first goal is to take it on, excuse me? it's going to play it's going to play Cachelle and it's not good but it's going to play 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 mas para o garoto na falta e o refe já perdeu a paciência com ele vamos tocar aqui mesmo que um jogador de defesa chute chute ele tem um pouco de reputação daquele tipo de de tamanho e ele não pode ter um ele realmente queria isso vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem gostou de compartilha, deixa o seu like para fortalecer, beleza? se inscrevam agora como foi escrito aí galera, uma humildade para fortalecer, vamos lá, vamos lá, tem que ver esse pé do meu 18 aí para acabar com os bugs, né, com a cabeça aí, galera e é Griezmann e é Griezmann e é Griezmann e é Griezmann e o Fog bateu e é Griezmann Kepa põe ele, Lohi não se encontrou bem. Pogba, mais uma vez. Pogba tem uma boa distância. Pogba vai para isso. Quem vai ganhar? Tem uma pressão aqui na saída da França. Abertura ali a bola, né? Isso aí, meu goleiro. Não é a pior cruz do mundo, mas ainda há espaço para melhorar. Pogba, posiciona-se bem e corta-la. Olha o Grisma. Olha o Grisma. O Grisma. Showed plenty of zest in getting to the ball, mas couldn't quite sort it out. Matuidi, não foi para ser movido. Vamos sim. Vamos dar uma lateral aí. Vamos lá, né? Tava duas aí para a França. O nível tá bom. Maravilha. E é o Kozawa. Parece que ele vai passar. E ele está caindo. E ele está caindo. Abertura ali. Abertura ali. Abertura ali. Abertura ali. Quem gostar do jogo, quem gostou, compartilha. Deixa o like pelo seu canal aí, beleza? Se inscreva não for inscrito. Deixa a força deixar o canal crescer aí, galera. Olha a humildade aí. Só por 5 minutos. a esquerda, parece que vai treinar a parte da esquerda então é isso aí galera, compartilhe e deixe seu like para não perder nenhum lance aí galera, se inscreva, ative o sininho, beleza? é isso aí galera, vou deixar a vitória da França aí, beleza? então fui galera Pogba Paet Lacazette e é Griezmann Balls loose, quem está indo? Griezmann Griezmann Tries a through ball Has a pop He's looking to get there first There is the final whistle France come away with the win A job really well done in all departments A real sum of the parts team effort But after all of that Jim, what are you thinking? Well if you can find a weakness Peter, then it's a case of exploiting it to the full And they realize the spine of this team wasn't so strong and time after time they used it to their advantage And it paid off Just remains for me to thank Jim Beglin for joining us and to wish you a very good day What is it? They'll be talking big, broken heart If you say it loud tonight So where do you run? Where do you run? You can't hide from yourself You will never get far Till you dare to love your mistakes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.